Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, antes de mais, saudar o Sr. Deputado António Filipe pela oportunidade do assunto que nos trouxe para discussão, porque, de facto, há uma enorme discrepância entre o discurso do Governo e aquilo que se está a passar no país. Aquilo que o Governo diz não cola com a realidade. E a distância entre a realidade e aquilo que o Governo diz é de tal ordem que só é comparável com as previsões do ex-Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. De facto, cheira à campanha eleitoral. Só falta agora o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas ir para as feiras com um chapazinho na cabeça e o atual Primeiro-Ministro fazer as promessas que fez antes das eleições de que não aumentava impostos, de que não havia cortes nas reformas e de que os subsídios eram intocáveis. De resto, já está tudo preparado para o avanço da campanha eleitoral. Porque a verdade é esta. Os portugueses estão mais pobres e o Governo continua a falar de sinais positivos. A nossa economia continua de rastros e o Governo continua a falar de sinais positivos. O desemprego atinge números nunca vistos e o Governo fala em sinais positivos. O déficit aumenta e o Governo fala de sinais positivos. A dívida pública não para de crescer e o Governo fala de sinais positivos. Mais de 440 mil desempregados não receberam prestações de desemprego em dezembro de 2013 e o Governo fala de sinais positivos. Perto de 1.170 beneficiários perderam o direito ao abono de família só no mês de dezembro de 2013. Ou seja, só no mês de dezembro de 2013, 1.168 crianças e jovens perderam o direito ao abono de família relativamente ao mês de novembro. E o Governo fala de sinais positivos. Aliás, os sinais positivos são de tal ordem que o Governo até pretende agora, pelos vistos, transformar aquilo que era provisório em definitivo. O Governo até pretende transformar aquilo que era extraordinário e, portanto, limitado no tempo em cortes definitivos. E, a ser assim, nós temos que dizer que o Governo faltou à verdade. O Governo andou-nos a enganar este tempo todo, andou a enganar os portugueses quando disse que estes cortes eram provisórios. E aqui, Sr. Deputado Mendes Bota, lembrou-se muito bem dos compromissos. Que o Estado tem os compromissos que assume. É que o Estado também assumiu compromissos com as pessoas que descontaram uma vida. Mas aí o PSD e o CDS nunca falam dos compromissos do Estado. Porquê é que será? Por acaso isto merecia uma reflexão. É que nós, quando falamos da Troika, dos compromissos da Troika, falamos do Estado de Direito e da necessidade do Estado cumprido com os seus contratos e com a sua palavra. Quando falamos de reformas, corte nas reformas, não dizem nada. Sr. Deputado António Filipe, ainda se referiu à necessidade de combater o desemprego. E nós hoje tomamos conhecimento que o Governo, mesmo hoje, aprovou uma alteração à proposta de lei ao Código de Trabalho e, aliás, sem acordo dos parceiros sociais, que é tanta bandeira deste Governo, é uma alteração que diz respeito à cessação do contrato por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação. E, a nosso ver, esta alteração é mais uma medida para fomentar o desemprego. Vem facilitar o despedimento, como outros vieram no passado deste Governo, como seja a redução do valor das indemnizações em cada despedimento. E eu, Sr. Deputado, queria saber se, na sua partilha da leitura que fazemos, que esta medida que o Governo hoje tomou ao nível do Código Laboral se se insere na estratégia do Governo de combater o desemprego e despedindo.